Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Lenovo Z5 versus o Nokia X6. Do lado esquerdo nós temos o Lenovo Z5, do lado direito nós temos o Nokia X6. Ambos rodam o Android na versão 8.1 e o link para os dois está no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. O Lenovo possui uma tela de 6.2 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 3, o PPI 402. Já o Nokia possui 5.8 polegadas, de resolução 2280x1080, tecnologia IPS e proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 435. Na parte de processador nós temos o mesmo processador para ambos os celulares, o Snapdragon 636, de 8 núcleos, fabricado pela Qualcomm. Ele possui 4 núcleos de 1.8 GHz e 4 de 1.6 GHz, a GPU eadrano 509. Na parte de câmeras nós não sabemos a fabricante das câmeras do Lenovo Z5, mas sabemos que a traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 8 e a frontal possui 8 megapixels. Sabemos também que a traseira grava em 4K a 30fps e somente ela possui o flash. Já no caso do Nokia X6 nós temos câmeras da Samsung, tanto traseira quanto frontal, possui 16 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal possui 16 megapixels. No caso do Nokia também grava em 4K a 30fps e somente a câmera traseira possui o flash. Na memória RAM e memória interna nós temos 6 GB de RAM do tipo DDR4 em uma frequência de 1333 MHz no Lenovo Z5. Memória interna 64 ou 128 GB e aqui vem a correção. Nos vídeos anteriores eu falei que ele não tinha expansão SD, só que isso se deve que esse celular saiu de uma forma digamos que diferente do que ele foi anunciado. Para quem acompanha o Lenovo Z5 sabe que a Lenovo foi lá na MWC, anunciou um celular e lançou outro praticamente. Em questão design, algumas coisinhas e a memória interna e expansível no caso entra nesse quesito. Mas enfim, fica aqui a minha correção, ele possui 256 GB de expansão SD. Já no caso do Nokia X6 nós temos 4 ou 6 GB do tipo DDR4 em uma frequência também de 1333 MHz. Memória interna 32 ou 64 GB e expansível também até 256 GB. Na parte de conectividade nós temos configurações extremamente parecidas. Ambos possuem baia híbrida, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGNA 100 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS e GONASS BIDU para o Lenovo Z5, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores também tudo igual, sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Temos uma bateria de 3300 mAh no Lenovo Z5 fabricada pela Lenovo, com uma entrada de energia que vai de 5V 3A até 12V 1.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já no Nokia X6 nós temos uma capacidade de 3060 mAh fabricada pela Nokia com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Ambos possuem botões virtuais e um corpo em alumínio e vidro com alto-falante na parte de baixo. O Lenovo Z5 está disponível nas cores preto, aurora e azul, num peso de 165 gramas. E o X6 está disponível nas cores preto, branco e azul, num peso de 151 gramas. Chegamos então a parte do valor e da nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação da AnTuTu e dividida pelo valor do aparelho. Bem, o Lenovo Z5 está saindo aí na casa dos 1060 reais, com o link na descrição e a nota de custo-benefício ficou com 108.18. Como eu disse, link dele aí na descrição e no primeiro comentário. Já o Nokia X6, 1060 reais na sua versão de 4GB com 64. Aí você pode perguntar, mas você sempre pega a versão mais parecida e o Nokia X6 tem 6GB de RAM. Só que gente, eu não achei a versão do Nokia X6 global com 6GB de RAM. Ou seja, não adianta nada eu pegar aqui e usar uma versão que não é global, porque você não vai comprar a versão que não é global. Você vai comprar a versão que é global, porque ela vem com português. Bem, mas o valor da versão de 4GB com 64, 1060 reais. Nota de custo-benefício, 102.53. Mas pra compensar aqui, o Nokia X6 está em promoção agora. Não vou usar o preço promocional, que até porque é uma promoção, né? Então não seria justo. Mas a versão de 4GB com 64 no primeiro link da descrição está por 880 reais. E você ganha um descontinho a mais se você pagar pelo Paypal. Mas corre lá, Nokia X6, 4GB, 64 por 880 reais. Caso você esteja namorando nesse celular e estava esperando o desconto, está aí. Está no primeiro link da descrição e no primeiro comentário. Chegamos então a parte que define quem ganhou e quem perdeu. E vamos lá. No primeiro quesito, o quesito tela. As telas são bem parecidas, as telas Full HD com proteção Gorilla Glass 3 não tem nada de diferente de uma para a outra. Só muda o DPI de um para a outra porque o Nokia X6 no tamanho da tela é menor do que o Lenovo Z5. Questão de processador, bem, não tem nem o que falar. O mesmo processador não tem como ganhar. Então, empate no quesito processador. Câmeras, aqui entra um tema que eu vou ganhar amor de um e vou ganhar o ódio de outro. Mas por que eu dei empate? Bem, depende pra que você quer a câmera, cara. Você é uma pessoa que gosta de tirar selfie, você não posta muita selfie ou você tira mais fotos com a câmera traseira. Vai depender muito da sua usabilidade de câmera. Mas basicamente, você é uma pessoa que usa mais a câmera traseira? Lenovo Z5. Você é uma pessoa que tira mais selfies? Nokia X6. Por que? A câmera traseira do Lenovo Z5 sim, é melhor do que a do Nokia X6. Você pode ver na internet, já tem vários vídeos do Lenovo Z5 e também do Nokia X6. Só que se você pegar a câmera frontal, já muda a história. Porque a do Lenovo Z5 é um pouco inferior à do X6. Até porque o X6 usa a mesma câmera tanto na frente quanto na trás. Ou seja, o mesmo sensor da Samsung que a traseira, também tem o mesmo sensor na câmera frontal do X6. Mas levando esses dois quesitos em consideração, tem parte nesse quesito. Vai depender do que você quer. Câmera traseira, Lenovo Z5. Câmera frontal, Nokia X6. Bem, na questão de memória RAM e memória interna, a Vitara ficou para o Lenovo Z5, já que ele possui 6GB, enquanto o Nokia X6 possui apenas 4. Aí você pode me perguntar, bem, mas você falou que ele possui versão de 6GB de RAM, só que eu não achei a versão global com 6GB. Porém, qualquer coisa, se aparecer aí, se brotar em algum site a versão global com 6GB, eu vou deixar um primeiro comentário fixado. Mas por enquanto, nós temos apenas o máximo 4GB e 64GB de armazenamento na versão global do X6. Ou seja, levando isso em consideração, a Vitara ficou para o Lenovo Z5, porque ele tem 2GB de RAM a mais. Na questão de conectividade, bem, não tem nem o que falar, é tudo igual também nessa questão. Só muda o Beidou, mas o Beidou nem funciona no Brasil ainda, então não faz diferença. Na questão de bateria, pode parecer bem pouca diferença, mas faz diferença sim, porque é um processador econômico, Qualcomm é bem econômica no geral, né? E é uma diferença de bateria até considerável, ali os 240mAh faz um pouquinho de diferença. Eu diria que daria uma horinha, uma horinha um pouquinho, dependendo do seu uso. Ou seja, vitória para o Lenovo Z5 nesse quesito. O último quesito que vocês acabaram de ver, custo-benefício. Bem, custo-benefício, o Lenovo Z5 ganhou, por ali, né? Digamos que 5 pontos a mais, 4 pontos a mais. Ficou mais ou menos nessa faixa, depende também da cotação do dólar, Mas isso eu não vou nem entrar no detalhe. Mas, vitória para o Lenovo Z5 no quesito custo-benefício. Então o que nós temos? 3 pontos positivos para o Lenovo Z5, 0 pontos para o Nokia X6. Mas isso aqui é só a minha opinião, no final quem decide é você. Você compraria o Lenovo Z5 ou compraria o Nokia X6? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu a comparação entre o Lenovo Z5 e o Nokia X6, deixa aqui o like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.